Muito bem, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, desta sexta-feira, 19 de julho de 2024. Obrigado pela companhia, como vocês já sabem, neste bloco, as ocorrências policiais, isso, pulseira de prata. Veja só, uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar um boletim de ocorrência de morte a esclarecer. Após, segundo ela, a filha, uma menina de 6 anos, dar entrada no hospital regional com vômitos, dor de garganta e morrer depois que recebeu a medicação no hospital regional. Gente, que coisa, hein? Que coisa. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que vai nos explicar detalhes deste caso. Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. O caso foi registrado ontem na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, após essa mãe fazer o sepultamento da filha de 6 anos e criar forças para ir na delegacia registrar o caso. De acordo com os relatos dela, no boletim de ocorrência, o caso teria começado na terça-feira, quando a filha de 6 anos teria apresentado fortes dores de garganta e, devido à infecção na garganta, não conseguia comer e estaria vomitando, sentindo fortes dores abdominais. A criança teria sido levada à UPA, à unidade de proto-atendimento, onde recebeu os primeiros cuidados e, devido a algumas alterações que teria dado nos exames de sangue e urina, a médica que teria atendido a criança na UPA teria pedido a transferência para o Hospital Auxiliadora. Assim foi feito, a criança foi levada para lá, aonde ela passou a noite, de terça para a quarta, sendo medicada e, posteriormente, transferida para o Hospital Regional, aonde está sendo referência para o tratamento de crianças. Essa criança teria dado entrada, segundo a mãe, relatou no boletim de ocorrência, consciente, orientada, apresentando apenas dores abdominais e também ali dores na garganta. e uma desidratação por conta da não alimentação devido à dor de garganta e também pelo excesso de vômito que estava tendo. Então, a criança estava desidratada. Mas, depois de ser medicada, a criança teria tido um rebaixamento de saúde, tendo ali algumas complicações e, posteriormente, a criança teria sido levada para a UTI, aonde acabou tendo um agravamento, evoluindo para o óbito, posteriormente. A mãe relatou que a filha teria recebido uma medicação e, posteriormente, teria tido essa complicação, apresentando alguns sinais ali na pele e a médica teria perguntado se ela teria sofrido alguma queda porque ela estaria com algumas lesões pulmonar e o braço inchado. E a mesma disse que não. A filha teria dado entrada na UPA apenas com a reclamação na garganta e do abdômen por conta de uma infecção e, posteriormente, é evoluído para esse quadro. Conversei hoje com os assessores de comunicação do hospital Israel. Estamos esperando uma nota do hospital que vai se posicionar explicando o ocorrido, mas a polícia já abriu um inquérito para investigar essa denúncia feita por essa mãe para poder averiguar o que, de fato, aconteceu neste caso, onde essa pequena menina de seis anos acabou morrendo após essa complicação. E a polícia já trabalha em ouvir os depoimentos dos médicos que atenderam, dos enfermeiros que ministraram medicamento, tanto no hospital regional quanto no hospital auxiliadora e também na UPA, para entender melhor o caso e também reouvir a mãe que já prestou depoimento e, assim que ela se recuperar melhor, estará novamente conversando com a polícia que estará acompanhando esse caso, a qual está investigando esse caso, aonde causou uma certa comoção por conta do desespero dessa mãe, que foi para as redes sociais reclamar dessa situação. A polícia está investigando o caso. Estamos aguardando aí uma nota do hospital regional que vai se manifestar sobre esse ocorrido, a qual essa mãe procurou a delegacia para registrar o policial de ocorrência após a filha de seis anos acabar evoluindo para o óbito depois de buscar atendimento médico em três unidades aqui de Três Lagoas. Na UPA, na terça-feira, posteriormente de terça para quarta, indo para o hospital auxiliadora e sendo transferida para o hospital regional, evoluindo para o óbito na madrugada de ontem, a qual essa criança acabou falecendo. para o hospital na madrugada de ontem,